A Fica do Juiz começa as emoções, também tem cruzamento, bola fechada, passou pelo Pablo, a sobra do São Paulo, Reinaldo Cruzado, olha o gol, gol, é do São Paulo, Arboleda, bonito, de calcanhar, como centroavante. Segunda-feira e já já eu continuo. Tabela, a bola chega na frente, Nestor bateu para o gol, gol. Gol, é do São Paulo, Rodrigo Nestor, ele entrou bem na grande área, ficou cara a cara. Bola para Daniel Alves, tem cruzamento na segunda trave, o toque do Reinaldo, na rede, pelo lado de fora, passou pelo Pablo, Reinaldo perde uma grande chance. Ganhou a dividida, foi na raça, foi na vontade, beleza de bola, é para o Reinaldo, bateu para o gol, gol. Gol, é do São Paulo, Reinaldo, chutando um punido. Sombra na entrada da grande área, o chute na direção do gol, gol, é do São Caetano, Guilherme Castro, num lindo chute, numa bomba da entrada. Daniel Alves, vamos ver, Daniel por cima, gol, é do São Paulo, Daniel Alves, encobrindo a barreira, mas batendo. Pira já está em campo, começam as emoções do segundo tempo. E olha aí, tem estreia, Pet, vem aí, Eder, jogador da seleção italiana. Eder pede, tem cruzamento, Pablo passou, olha a chegada do São Paulo, Eder bateu para o gol, quase, tira de cabeça Lucas Dias. Quase o gol do estreante, quase o lance, erra com Benítez, Eder na sobra, Eder bateu para o gol. Gol, gol, é do São Paulo, é gol na estreia, Eder. Regis autorizado, pé esquerdo dele, veio desvio a tentativa do Bruno Sávio, a bola vai embora. Só que, com eles no banco, o Corinthians não consegue mesmo assim. Vamos ver essa bola, Ricardinho no chute do Cauê, defesa do Gabriel, eu digo, Ricardinho. Põe a bola lá na esquerda, se apresenta para jogar o Varanda, toca por dentro do Vitinho, para a Varanda, Varanda, jogou por dentro, a tentativa, vem o chute, agora vai embora, chega o Corinthians. Na seleção brasileira, amoroso, jogou na seleção brasileira. Luizão, Copa de 2002, Mauro Silva, Copa de 94, vamos ver essa bola do Guarani. Boa bola, frente, chega a tentativa do Andrigo. Andrigo recomeça, joga para o Júlio, pé direito na bola, foi o cruzamento, ele foi o toque de cabeça, Cássio. Bidu acelerou, põe por dentro no Regis, Regis está de frente, bateu para o gol, na trave do Cássio, vem para o gol. Vamos ver esse lançamento, fechado, teve a chance, o gol. A autoriza, o árbitro, a bola está rolando e começa. Ele, Nenê, tocou pela ponta, Kaique, está dentro da área, Kaique, gingou, Kaique, ele foi levando todo mundo, Kaique, golaço! Gol! O laço do Kaique! Que pintura do garoto de 17 anos de idade, Kaique! Ele vem no mano a mano, ali para cima da marcação, botou dentro da área, Nenê, vem no toque, olha ali o Fred! Gol! 400 gols na carreira! Fred! E o Luan Lúcio, né, com a chegada do Nova Iguaçu na batida, forte o golaço! Anderson, com o Zéu, camisa cera para ele. Lucas segurou um pouquinho, fez o toque atrás, olha o Flux chegando! Gol! Depois do empate com o Tom Benzim, 0x0, foram duas vitórias seguidas. Olha o Galo! Guga! Jogou para a entrada da área, tem a batida de primeira! Fica com o Nátio Fernandes, na distribuição, a bola vai chegar na frente, velocidade pura para invadir a área, Vargas disparou um chute forte, cai nas mãos do Fábio. Alan! Você vê que ele sinalizou para o Vigo, né? Vem comigo, sobe junto! Nátio, que enfiada de bola na frente para o Vargas, vai sair na cara do gol, ele bateu! Fábio! Com o Paulo César Zanovelli da Silva. Aí vem esse canteiro, bola fechada, pequena área! Recuperação do Cruzeiro, Matheus Pereira, botou para jogar o Sobis, bolão para o Ayrton, entrou na cara do gol! Gol! E aí vem o Tombense, boa troca de passos, David invadiu a grande área, vai pintar o cruzamento, Daniel! Gol! O que é que é? De perna direita! Gol! Do Tombense! João Paulo na batida, de perna esquerda, na primeira trave, ela vai passando por todo mundo! Gol! Gol! Vamos para o primeiro tempo de Retro e Náutico! Isso para o Campeonato Pernambucano. E a bola boa para o Náutico, no meio vem o chute cruzado! Gol! É gol do Náutico! Olha o Vinícius, apostou, corrida, entrou na grande área, rolou para trás, a chance! Gol! É gol do Náutico! Viva o Timbu! Passou o Jean Carlos, boa bola na frente, a chegada e o gol! Gol! É gol do Náutico! Viva o Timbu! Rola a bola mais para a abertura do Mattaus, ele bate, cruzado, desvio! Gol! É gol do... Giovani, descolou o cruzamento, a chance boa! Gol! É gol do Náutico! Viva o Timbu! Tchau, 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 tchau Amém